O anjo do Senhor anunceu a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chamados à santidade. Dar sentido à vida é uma tarefa diária que exige uma liberdade pessoal na escolha da sua vocação. Há muitas interferências econômicas na vida dos que buscam a realização plena da vida. A pastoral vocacional tem uma tarefa muito importante de esclarecer para as futuras gerações sobre o sentido da vida, os dons que cada pessoa tem para que possa realizar com liberdade aquilo que tem de mais rico e belo em sua vida. Uma correta pastoral vocacional tem consciência de que vocação não se restringe somente à vida religiosa e sacerdotal. Há que se abordar o tema de maneira bem mais ampla, considerando, sobretudo, que os cristãos leigos e leigas constituem a grande maioria do chamado a cumprir o projeto de Deus. Isto na igreja, como casados ou solteiros, assumindo ministérios e contribuindo para a implantação da construção do seu reino. Cada adolescente e cada jovem tem o direito de encontrar um espaço na sua idade para bem pensar sua vocação. Os mártires Santos, Benigno e Valentim descobriram a beleza do chamado de Deus e entregaram suas vidas a tal ponto de serem mártires, entregando suas vidas para um sentido maior, o sentido da plenitude. Os mártires entenderam o verdadeiro sinal que Jesus aponta para os que seguem viver a verdade. Na justiça, com fidelidade, entrega total da vida mesmo que morra, mas acreditar no bem maior na vida eterna. Não há maior amor do que dar vida pelos semelhantes. Rezemos a oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e unigênito do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação dos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.